Eita, o salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um player review e hoje é dele, Haaland, o cara que tá na moda do FIFA 23. FIFA 23 chegou aí com novos estilos de corridas e aparentemente um novo meta, porque muitos pro players estão utilizando o Haaland e seus times e é algo bem diferente mesmo dos últimos FIFA. O Haaland, mesmo que tivesse todos esses stats no começo do FIFA 22, ele não jogaria, mas não jogaria mesmo. Não só pelo fato dele ser um carretão, um cara gigantesco, que não tem agilidade, mas também pelo fato dele ser 3-3. A gente sabe que o meta do FIFA passado era o 5 de drible. Também era muito importante ter no mínimo 4 de perna ruim, porque 3 de perna ruim dificilmente você fazia gol. Ainda mais pra um cara que é carretão, todo mundo sabe que você vai puxar pra perna boa pra poder tentar bater. E isso é um problema pro cara que é carretão, porque você vai tentar virar pra enganar o seu adversário, fazer um balanço de corpo e ele não consegue fazer pelo simples fato de ser carretão gigantesco. Mas nesse FIFA, o 3 de pé ruim tá metendo gol e ele por ter o estilo de corrida Langley, você dá o L1 em triângulo, estica a bola pra ele e ele vai dar aquela corridona, passada larga, vai conseguir chegar na cara do gol. O Haaland é um atacante que não tem trade de finalização, apenas força no cabeceio e por incrível que pareça, ele não faz gol de cabeça. Eu cruzo, 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 cruzo pra ele, dificilmente ele ganha bola na cabeça. Por mais que ele seja altão ali, o bicho parece que tá enfincado no chão. E o precisão no cabeceio dele também é 79, então é bem difícil mesmo fazer gol com ele. Vocês podem ver que ele tá com entrosamento 3 aqui no meu time, então ele tem um aproveitamento de todo o estilo de entrosamento que eu coloquei nele, que é o arquiteto. Como eu falei pra vocês, o Haaland já é Langley, não é porque eu coloquei o arquiteto pra que ele fique com esse estilo de corrida, já de natureza ele é assim. Eu coloquei mesmo pelo simples fato de, o bicho é carretão, o motor não vai ajudar ele a ficar ágil. Então, completei a força dele, dei a impulsão pra ver se ele descolava um pouco do chão. Mais 15 de passe curto, porque como ele fica isolado lá na frente, ele tem que dar o jogo de corpo pra fazer o pivô dar um passe de qualidade, então pra mim é importante ter esse 15 de passe curto. A visão dele ali, infelizmente, não tem o que fazer. E eu vou mostrar pra vocês aqui, que mesmo ele tendo essa visão bem mais ou menos, ele acaba dando até bastante assistência. Aqui no detalhe do jogador, a gente pode ver que ele joga apenas de ata e de SA. Vindo aqui pra biografia, a gente tem 89 jogos com Haaland, 71 gols e 50 assistências. O bicho tem 1,95m, ele é gigantesco. Poderia ser tranquilamente goleiro, jogador de basquete, mas enfim. Já joguei muitos jogos com ele, vocês podem ver que ele é primeiro dono, der a sorte de tirá-lo aí numa premiação. E falar bem a verdade pra vocês, que ele foi muito, muito, muito bem ali nas divisões de baixo, quando a gente estava subindo divisão Rivals, mas no Foot Champions foi terrível jogar com ele. Por mais que os stats dele sejam absurdos, eu sempre substituía por um cara um pouco mais leve, pelo Félix ou até mesmo pelo Gak, porque foi um DME que eu também já postei no canal. E eu joguei muitas partidas com ele pra depois vir fazer o review aqui pra vocês, pra dar aquele tempo de se adaptar com ele e tentar extrair o máximo possível da cara. Então, deixar pra vocês aí agora a gameplay e daqui a pouco a gente volta no Foot Beam pra passar a regra e finalizar, pra eu dizer pra vocês se vale a pena ou não pagar o valor que ele tá custando hoje. Pra fazer! Gol! Messi! É agora! Gol! Lança por cima, lance perigoso! Pode fazer pra desempatar! Haaland! Kimmich! Vão ganhando o campo no ataque! Olha o gol de empate! Pra ficar com ela sem falta! Luiz Dias! Eles avançam no campo inimigo! Atenção, atenção! O empate do placar nesse escanteio, será? Quero ver! Afasta, arrepio, escanteio! Bloqueia, trava a bola! Valeu a pressão, intercepta no ataque! Messi recebe! Recebe Soler! Haaland! Haaland! Kimmich! Lucas Paquetá! Olha só, pra fazer! Gol! Luiz Dias! Mandou por cima, quero ver! Gol! Os jogadores entram em campo determinados, a proporcionar um bom espetáculo! Vai carregando no ataque! Messi, pra fazer! Gol! Messi! A chance! Gol! Gabriel Jesus! Messi, olha o gol! Gol! Jogando, fora de casa, time pronto escalado! No gol, José Sá! Alexander Arnold é titular, tem espaço, dá pra descer! Paquetá! Messi com ela! Recebe Paquetá! É agora, faz! Caio! Fácil demais, bateu de muito perto, mas praticamente na mão do goleiro! Carlos Soler, livre, pode descer pro ataque! É isso, amigo, com um montão de posse de bola, mas que não adianta nada, posse de bola estéreo, atrás no placar, e agora, nesse momento, nem com a bola! Que chance! Jogo fora, parada dura, quero ver a rapaziada na tela! Lohi no gol! Robertson tá pronto pra jogar, com deste, um em cada lateral! Rafael Leão será titular com Berardi, eles jogam abertos! E o... Pra desempatar, atenção! Gol! Gol! Vão ganhando o campo no ataque! Vão trocando passes, o entrosamento tá bom! Gol! Vem com a bola, se quiser, passa! Atenção, pra fazer e desempatar! Um segundo a mais a corrida, seria um lance perigoso! Messi recebe! Haaland! Kimmich! Eles vão descendo, vão avançando! Haaland! Vão se aproximando da área! Livre, na cara do gol! E aí, rapaziada, gostaram do Haalandinho? Como eu falei pra vocês, eu tive muita dificuldade pra jogar com ele na WL. Realmente, os times estavam com zagas insanas. Porém, as chances que a gente conseguiu ter clareza ali, muitas delas, posso dizer que até 95% ali, ele conseguiu guardar. E o preço do monstro tá 383 no PS e 490 no PC. Ele tá bem caro, já foi mais caro, mas também já foi bem mais barato, porque o price range dele tava mais baixo e ele acabou ficando extinto. A EA corrigiu isso e agora ele aumentou o preço. Eu não sei por quanto tempo ele vai permanecer assim, eu sinceramente acho que ele vai cair logo, logo. É só um machismo meu, não sei realmente se vai cair ou não, porque pra mim, a partir do momento que lançarem jogadores fortes, Langley também, que vão facilmente alcançar ele no pace, ele vai meio que sair aí desse meta dele. E eu estava utilizando ele com o arquiteto, pra poder dar esse 82 de visão, aumentar bastante esse short e o passe dele. Vocês viram que sustiu o efeito, que ele tem bastante assistência até, mesmo não tendo o passe tão apurado assim. A agressão dele vai pra 89, a força 99, com o pace dele absurdo, sendo o Langley botou na frente, o cara vai embora. Eu tava com 3 de entrosamento, então ele tem todo o aproveitamento do tipo de entrosamento que eu coloquei nele. Diferente caso se eu colocasse aqui um 2 de pingo ou um de pingo até. Você pode ver que, mano, ó, o short de passe dele fica com 3 aqui e a visão 76. Diferentemente quando a gente coloca aqui com 3, que dá total aqui e ele fica bem melhor do que ele é. Aqui, 3x3, como a gente já tinha visto, ele tem body type único. Você vê ele dentro do jogo, é idêntico à vida real, é absurdo, é muito legal isso. Uma parada que eu gosto bastante no FIFA é ter a sensação de estar jogando realmente com boneco. E jogadores como ele, Neymar, Messi, o próprio Sterling mesmo, que tem uma corrida personalizada dele. Eu acho muito legal. Há um tempo atrás tinha um Robin lá, que tinha a mãozinha dele. E o veredito final. Vale a pena comprar o Haaland? Nesse momento do jogo, com toda certeza. Mas se você tem 400 mil coins pra poder investir num cara brabo e o teu time tá bem equilibrado, compra um monstro e se você gosta desse tipo de jogador, arrocha. Mas se você é aquele cara que gosta de jogador ágil, gosta de jogador pra ficar virando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, puxa pra esquerda, puxa pra direita e vai, é melhor você pagar baratinho no Maxman, pagar aí num jogador mais levinho. Porque realmente o Haaland é um cara que você tem que ter a carteira de motorista exata pra pilotar. Porque a carreta aqui é pesada. Mas pra aqueles caras que tem a carteira de motorista ideal, tem a noção pra poder pilotar essa carreta aí, vai embora, botou na esquerdinha do bicho, é caixa muitas vezes e, algumas vezes, como eu falei, vai guardar até com 3 de perna ruim. Então é bem relativo. Eu, se eu tivesse essa grana, compraria o Haaland e não compraria o Haaland. Eu testaria outras cartas, juntaria um pouco mais e iria pro lado do D&D, ou se meu time tivesse desequilibrado, colocaria algumas peças ali, aonde o meu time estivesse precisando. Então tudo depende aí da tua condição. É isso daí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dê seu like aí se você curtiu, compartilha onde daí puder, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um forte abraço, até o próximo vídeo e eu fui!